Último bloco, vamos falar do Rio de Janeiro, o presidente da Alerje, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, disse em entrevista que se o acordo de recuperação fiscal não for homologado, o Rio de Janeiro só tem duas alternativas, viu, Madu e Andreasa. Intervenção federal ou impeachment do governador Luiz Fernando Pezão. O presidente da Alerje criticou a falta de transparência por parte do governo estadual e disse que há indícios de crime de responsabilidade fiscal do governador. Crise aí no Rio de Janeiro esquentou o clima, né, entre os colegas aí de partido. Não, Marcelo Madureira? Pois é, e vindo do Pisciani, né, falando que houve crime de responsabilidade e outras irregularidades e roubalheiras, ele fala com conhecimento de causa, né, porque afinal o Pisciani é um homem acima de qualquer suspeita, ninguém duvida nada do Pisciani, né, ninguém tem a menor dúvida sobre quem é o Pisciani, né, não que o Pezão seja uma alma impoluta, muito pelo contrário. Para vocês verem, meus amigos, meus amigos que se vão em São Paulo, para vocês reclamam alguma coisa, vejam o estado, né, que é o estado que está o Rio de Janeiro, né. O problema que ele disse, ele ameaça pedir intervenção federal, quando você faz uma intervenção federal no estado da federação, praticamente você dificulta em muito, né, os procedimentos, os trabalhos do legislativo. Você não consegue fazer, por exemplo, nenhuma emenda constitucional. Então fazer uma intervenção federal numa unidade da federação é uma coisa muito complexa. Eu quero entender o que o senhor Pisciani quer dizer com isso, se ele está fazendo alguma espécie de chantagem, ou se ele acha que realmente seria uma saída para o estado do Rio de Janeiro bloquear, né, o andamento do trabalho legislativo do Brasil. É isso, senhor Pisciani? O que vocês acham aí, meus amigos? O Andriaza tem a resposta, não tem? Olha, malandro mesmo aqui no Rio de Janeiro é o Pisciani. Tivesse o Sérgio Cabral compreendido que ser governador é a maior furada e ficado como deputado estadual à frente da Lerge, da qual ele é dono, ele continua sendo líder. Tudo acontece no Rio, esse estado está em decomposição e, no entanto, a Assembleia Legislativa está intacta, funcionando em defesa, não do estado, como nós vemos, mas em defesa dos seus integrantes, dos seus líderes. O Alberto Pisciani não é outra coisa, se não a eminência parda do Eduardo, do Sérgio Cabral. Eu falei Eduardo porque eu vou falar do Eduardo Pai já já. Ele é o representante do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral continua sendo o líder do PMDB na Lerge, que é o PMDB que importa no Rio de Janeiro. O de Brasília, do Eduardo Cunha, foi decomposto. O que funciona, o que está operando, continua operando igualmente, é o da Lerge. É esse em que o Pisciani e o Paulo Melo, o ex-presidente, eles se revezam há anos, comandam. O que significa esse ataque do Pisciani ao Luiz Fernando Pesão? Inclusive, sinalizando para o impeachment, que eu tenho falado aqui, até de maneira desmoralizada, vai acontecer cedo ou tarde, difícil que o Pesão chegue ao final desse mandato. É possível até que ele renuncie. A Vera falou em depressão do Temer, o Pesão está em evidente depressão, não sabe o que fazer absolutamente. Mas o que significa o movimento do Pisciani hoje? É o PMDB da Lerge, o PMDB do Sérgio Cabral, pulando fora do Pesão, sem nenhuma dúvida, preparando o terreno para 2018, em que o PMDB disputará o governo do Estado de maneira competitiva, tendo Eduardo Paes, ele mesmo, está lá nos Estados Unidos, quietinho, voltará, será o candidato e favorito a vencer. É exatamente isso que está em jogo agora. Pois é, o que eu apurei, eu falei com pessoas ali da Lerge, ligadas ao Pisciani, é que esse ataque que ele fez ao Pesão tem dois motivos. Ele se considerou preterido aí num acordo que o governo estava fazendo com o judiciário para aceitar os termos da renegociação ali, da negociação do ajuste fiscal, deixando a Lerge de fora. Aí ele quis pôr o pé na porta e falar, meu amigo, aqui quem manda sou eu, mais ou menos por esse histórico que o Andreas acabou de relatar aí, com bastante conhecimento de causa para vocês. Então, foi uma reação dele a isso e também ao fato de que não está havendo o repasse do tal do Duodécimo, né? Que é a fatia que cabe à Assembleia no orçamento. E aí começa a faltar dinheiro, o pessoal briga, né? Casa que falta pão é aquilo, todo mundo grita e ninguém tem razão. E a situação financeira está cada vez pior aí no Rio de Janeiro, né, Marcelo Madureira? Não, eu fico me perguntando aqui, tirando os aventureiros, os inescrupulosos, quem é que, com bom senso, quem é que o cabeça no lugar vai ser candidato a governador no estado do Rio de Janeiro? Porque a situação das finanças, das contas públicas e a repercussão que isso tem, né, seja na educação, no transporte, na infraestrutura, na segurança principalmente, é, assim, calamitosa. Então, quem é que vai querer governar um estado que está quase em situação irrecuperável? Quem são os candidatos? Só vai aparecer aventureiro, inescrupuloso, esse é que é o problema. E o Eduardo Paes, ele disse o... Então... Então, então, então... Você veja que o Pesão está tão sem moral, que ele próprio, numa reunião com os servidores hoje, falou, gente, eu nem sei se eu vou chegar até outubro de 2018, me dá um tempo, já tenho problema demais. Então, nem ele acredita que ele vai completar o mandato. Coisa que nem a Dilma falava nos piores momentos, ela falava, não vou cair, não vou cair, esse já está dando de barato, que pode ser que não chegue ao fim do mandato.